Chapéu Voador Oh, vejam! Aí vem o Pocoyo! Olá, Pocoyo! Oi! Ah, ah, ah! Opa! Minha nossa! Você está bem, Pocoyo? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que está fazendo tudo voar? O vento! É o vento! Sim, é o vento! Oh, vejam! Aí vem o Pato! Olá, Pato! Opa! Ah, não! O vento levou o seu chapéu, Pato! Pato, o que foi? Pato, por favor! Eu gostaria de te ajudar, mas não posso se você não me disser o que há de errado! Como é, Pato? Você acha que sua cabeça fica esquisita sem o seu chapéu? Mas, Pato? Pato, Pato! Pato, Pato! Pato, Pato! Pato! Brinca! Pato, Pato! Bem, eu acho que esse chapéu de ninho é lindo! Você vai brincar agora? Pato, Pato! Pato, Pato! 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 Por que você está se escondendo do Pocoyo? Ah, você está com medo dele rir da sua cabeça careca. Pato! Brincar! Sim, este é o problema com o chapéu de nuvens. Ele acaba indo embora. Pato, você tem certeza que quer usar um vaso como chapéu? Caramba! Esse não é você de verdade, é? Com certeza não. Isso é meio estranho. Agora isso faz você parecer... Isso está ficando ridículo. Vamos todos mandar o Pato parar. Pato, pare! Bem, acho que esse serve como chapéu. Mas de verdade, você fica bem sem chapéu, Pato. Essa não. Coitado do Pato. Ele está muito chateado. O Pato está com medo de você rir da cabeça dele, Pocoyo. Sabe, Pato, todo mundo tem alguma coisa que não gosta em si mesmo. A Ellie disse que acha que tem as orelhas grandes demais. E o Soninho gostaria de não ser tão colorido assim. E você, Pocoyo? Muito pequeno. E o Pocoyo se acha pequeno demais. Eu? Bem, para ser sincero, eu sou o perfeito. Não, na verdade, eu me acho alto demais. Mas amigos de verdade não ligam para essas coisas. Amigos te amam por quem você é, não pela sua aparência. O que vocês acham? Vocês ainda gostam do Pato mesmo sem o chapéu? Sim, nós te amamos, Pato. Mesmo sem o chapéu. Pato, brincar. Ei, ei, ei. Um viva para o Pato e sua cabeça. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Ellie no gelo. Olá, Pocoyo. Oi. Minha nossa. Cuidado. Isso aí está escorregadio. Vocês podem dizer ao Pocoyo o nome dessa coisa fria e escorregadia? Gelo. Sim, é gelo. O Pato está patinando no gelo. Que tal tentar um pouco, Pocoyo? Lindo. Poxa, você tem talento natural. Esses dois bons patinadores, hoje demonstrando ótima forma. Um estilo realmente impressionante. Um levantamento. E uma incrível coreografia de helicóptero executada pelo Pato, seguida por uma aterrissagem perfeita. Os dois patinadores demonstram estilo e graça excepcionais. Uau, uma finalização perfeita. Nós estamos, de fato, vendo dois profissionais no topo de sua performance. Mas precisamos esperar e ver o que os jurados acharam. A aranhazinha dá nota 10. E o soninho dá outro 10. E a lagarta? Outro 10. Uma pontuação perfeita para esses dois incríveis patinadores. E agora alguém que nós estamos esperando? A Ellie. Sem dúvida, uma das mais graciosas dançarinas. Atlética, feminina, elefantina. Sem dúvida, uma combinação vencedora. E aí vem ela. A adorável, encantadora e... Minha nossa. Ellie, você está bem? Ah, e aí vem o Pocoyo e o Pato para ajudarem a Ellie. Ah, 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 ah! Ah, olá, Octopus. O que foi? Você vai dançar com um parceiro? Bem, quem será? Uma serra? O que ele está fazendo? É a baleia. Sabe, normalmente não se vê uma baleia participando de uma competição de patinação. Isso é realmente raro. Um salto com ótima altura. E agora ele irá pegá-la. Isso vai ser espetacular. Lindo. Vamos ver o que os jurados acharam. A aranhazinha deu um 10. O Soninho ainda não decidiu. Deve haver muita pressão em cima desses jurados. E você, lagarta? 10 da lagarta. Então, agora é com você, Soninho. Parece que ele decidiu. Ele deu a apresentação. Uma margarida. Usando um chapéu e dirigindo um carro. Aí está Ellie novamente. Acho que um pouco de estímulo pode animá-la a voltar para o ringue. Vocês podem me ajudar a falar para ela tentar novamente? Tente de novo! Você consegue! Ah, e lá vem ela. Muito bom. Fascinante. Impressionante. Minha nossa. Ah, o pato mais uma vez fica esmagado na pista de gelo. Mas ele está em pé novamente. Esse pato não é mole. Mas parece que a Ellie não quer mais brincar. Talvez ela se sairia melhor se alguém muito bom em patinação ajudasse. Vocês podem dizer ao Pocoyo e ao pato quem pode ajudá-la? O Pocoyo e o pato! Sim, ótima ideia. Ajudem a Ellie. O que é isso? Ah, parece que a Ellie conta com a ajuda de seus amigos. Excelente! Eu acho que agora você conseguiu entrar no clima, Ellie. Muito bem. Um viva para o Pocoyo e um viva para o pato. E... Ellie? Onde a Ellie foi parar? Uau, vejam só isso! Este tipo de apresentação a gente só vê uma vez na vida. Tudo o que ela precisava era um pouco de ajuda para começar. Incrível! Uma performance estonteante desta paquiderme rosa. Mas vamos aos jurados. Eles deram... 3,10. Uma pontuação perfeita. E 10 também dos outros competidores. Uau! Um viva para a Ellie. Um viva por ajudar os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Um convidado especial. Olá, Valentina. Olá, Soninho. Como vocês estão elegantes. Estamos comemorando alguma coisa? Ah, é claro. Feliz Natal a todos. Hum, que cheiro gostoso. Já está tudo pronto, não é? Ah, entendi. Vocês estão esperando o Pocoyo. Onde será que ele está? Olá, Pocoyo. Oi. Mas não corra tanto. Olha o que... Ah, Pocoyo, cuidado. Vai, 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 vai. Ah, minha nossa. Viva! Enfeites. Aqui, não. Bom, tem sim. Mas você precisa olhar. Atrás de você. Eu acho que vamos ter que dizer para Ellie que não tem enfeites para a árvore. E... Pocoyo, pé! Foi o que eu pensei. Buraco? Buraco? Isso não é um buraco. É uma pegada e é gigante. Olha! Ah! Ah! Sim, muitas delas. E nada de enfeites. Alguém com pés grandes deve ter pego. Temos que recuperá-los. Ah! 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 Ótima ideia, Pocoyo. Faça mais cócegas. Iete? Ah, sim. É um yeti. Um yeti amigo. Lula, não. Yeti amigo. Acho que ele ficou muito empolgado por ser seu amigo, Pocoyo. Está vendo? Ele disse que o nome dele é Yanko. Ah! Que nome original para um yeti. Pocoyo? Pocoyo, Lula! Ufa, 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 ufa! Vem, amigo! Ele, Pato, não tenham medo É só o Pocoyo e o... É sério, o Pocoyo está inteirinho, não falta nada O Yanko não é um monstro Não, não! Yanko, amigo! Yanko! Yanko! Vem! Yanko! Receio que o Pato e a Ellie achem que você tem dentes muito grandes para ser amigo deles Amigo! 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 Um viva aos amigos e um viva por comemorarem todos juntos! Feliz Natal e até breve! Amigo! 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 Você sabe o que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um guarda-chuva! É um guarda-chuva! Guarda-chuva! Sim! É um guarda-chuva, Pocoyo! Guarda-chuva! Muito bem! E um guarda-chuva serve para... Shhh! Ah! Entendi! Pocoyo quer descobrir sozinho para que serve! É isso aí, Pocoyo! Certo! Hoje está um lindo dia ensolarado! E com muito vento também! Oh, veja! É um Lola! Uuuuuhuu!!! Uh! Oh uuuuuh!!! Poooo! Poooo, juml! Auuuuuuu!!! HA 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 HA! ABBY Fecha! Abre! Sim, ele abre e fecha. Muito bem! Ei, Pocoyo! Ah, meu Deus! Ah, e agora? Como você vai descer daí? Ah, entendi! Como eu ia dizendo, está um dia lindo, mas com muito vento. Acho que devia olhar melhor. Para que será que serve um guarda-chuva? Hum, ouvi alguém fazer coa-coa. Pato! Esconde! Isso, Pocoyo! Muito bem! Pato! Pato! O que é isso? Pato! Pato! O quê? Você acha que o guarda-chuva se mexeu? Tem certeza? Pato! 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 O Pato! Está tudo bem, Pato. Pode sair daí. Eli! Oi, Eli. Talvez a Eli saiba para que serve um guarda-chuva. Onde será que a Eli foi? O que é a Eli? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, Eli! O que é isso? É fantástico de usar um guarda-chuva. Mas acho que vamos precisar dele para outra coisa. E rápido. Acho que o Pocoyo e seus amigos vão se molhar. A não ser que... Pocoyo, você consegue pensar em alguma coisa que possa protegê-lo da chuva? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que pode mantê-lo seco? O guarda-chuva! Guarda-chuva! É isso mesmo, Pocoyo. Os guarda-chuvas nos mantêm secos. Viva o Pocoyo! Bem, como eu ia dizendo... Hoje é um dia lindo. Quente. Ensolarado. Com ventos, chuvas, nuvens e perfeito para o Pocoyo e seus amigos. Tchau, tchau! Até breve! Conto de Natal do Pocoyo. Olha, é a Ellie! Olá, Ellie! E aí vem o Pocoyo e o Pato. Olá, pessoal! Oi! A lagarta e a Soninho também vieram. Excelente! Opa! Minha nossa! É muito divertido brincar na neve! Guerra de bolas de neve! Muito bem! Vamos brincar com a bola! Ótima ideia, Pocoyo! Vamos brincar com a bola! Êêêê! Vamos brincar na neve! Minha nossa, Pato! Você é um verdadeiro craque! É minha! É minha! A Ellie tem razão. Vocês não precisam ficar bravos. Aaaaaaah! 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 Por favor, parem com isso! Vocês não precisam brigar! É minha! Vamos lá! É Natal! É momento de compartilhar! Vamos lá, pessoal! Não é hora de ficar bravo! A Ellie está sugerindo que vocês façam as pazes com um abraço. Vamos lá! Se abracem! Só um abraço! Por favor! Vamos, Pocoyo! Diga algo legal para o Pato! É minha! Ah, eu acho que isso não está funcionando, Ellie! Parece que a Ellie teve uma ideia! Um conto? Muito bem, Ellie! Um conto de Natal! Um conto de Natal! As pessoas na rua fugiam diante de sua presença e ninguém ousava conversar ou bater na porta dele. O velho Scrooge, o velho Scrooge, o velho Scrooge, o velho Scrooge odiava tudo, mas ele detestava o Natal ainda mais. Isso é um imenso desperdício de tempo e, especialmente dinheiro! Solitário! Alimentando seu rancor e sua raiva. Ele não permitia que o espírito natalino entrasse pela porta do seu escritório. Ah, maldição! Em uma noite fria de Natal, enquanto o Sr. Scrooge dormia isolado em sua casa sem vida, ele recebeu a visita do fantasma do seu antigo sócio, Sr. Marley. O Sr. Marley revelou o terrível destino que teve, amaldiçoado a vagar pela terra por conta da ganância que reinou em sua vida. E anunciou que três fantasmas visitariam o Sr. Scrooge nas próximas três noites. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Primeiro veio o fantasma do Natal passado, que fez o velho Scrooge relembrar as memórias de sua infância. Na noite seguinte, o fantasma do Natal presente apareceu e mostrou a ele as misérias de sua vida atual, isolado e odiado por todos por conta de sua ganância. Na terceira noite, veio o fantasma do Natal futuro, que mostrou o terrível destino que o aguardava caso ele não mudasse sua atitude. O Sr. Scrooge acordou assustado do que parecia ser um pesadelo. Mas ele se sentia aliviado, pois alguma coisa havia mudado dentro dele. E daquele dia em diante, o Sr. Scrooge decidiu dedicar a sua vida a fazer as outras pessoas felizes, se tornando um homem generoso e alegre, que compartilhou sua riqueza e a recém-descoberta felicidade com todos. Ellie, essa foi uma história maravilhosa! E acho que todos nós aprendemos alguma coisa com a moral dessa história, não é? Essa não! Mas... Mas... Por favor! Por favor! Pocoyo! Pato! Pato! Eu gostaria de saber o que mais podemos fazer para agradar esses dois. A história contada por Ellie deu a ela uma boa ideia. Bom, eu acho que é hora de ir para a cama. Já tivemos muitas brigas por hoje. Opa, 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 opa! É! 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 É minha! Olha só! É o fantasma da história! E ele veio anunciar... A visita dos fantasmas dos natais passados. É! 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 Tchau, tchau. O que acham disso? Parece que nos natais passados vocês eram bons amigos. Agora, vocês receberão a visita do fantasma do Natal Presente. O fantasma do Natal Presente disse que está cansado de todas as suas brigas. Então, ele vai mostrar para vocês uma coisa em seu aparelho sofisticado. Estão vendo? Vocês estão sempre brigando. Vocês devem fazer as pazes. Nossa! Ele se foi! É minha! O fantasma da Ellie está perguntando se vocês vão parar de brigar. Então, agora vocês vão receber a visita do fantasma do Natal Futuro. Sonequita, você é o fantasma do Natal Futuro? Tudo bem. Isso é assustador! Pocoyo, acho que estamos no futuro. Cadê o pato? Pocoyo, eu acho que o pato não estará aqui no próximo Natal. Pocoyo, vocês brigaram tanto que ele foi embora. Mas antes de ir embora, ele deixou este presente para você. Pocoyo, é a sua bola. Pocoyo, é a sua bola. Pocoyo, é a sua bola. Ellie, o Pocoyo e o Pato querem te falar algo muito importante Me desculpa, Ellie Excelente! Somos todos amigos novamente Parece que o Pato e o Pocoyo querem se desculpar com todos Vamos brincar com o Póla! Isso é ótimo! Amigos novamente! Ah não, só faltava essa E este é o fim desta linda história Um Feliz Natal a todos! Tchau, tchau! Até breve! O Espirro Ah, veja! Pocoyo, Pato e Ellie estão construindo uma torre Cada vez um coloca uma peça no lugar Olá, pessoal! Oiê! Ah, parece que a torre vai cair! Eu sinto muito Muito bem, Pocoyo Agora é a vez do Pato Pocoyo fez uma vez E o Pato fez outra Então, de quem é a vez agora? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo de quem é a vez agora? Ali! É o Pes da Ellie! Minha nossa! Isso foi um baita de um espirro, não foi? Está certo! Vamos tentar construir a torre de novo Muito bem, Pato Agora é a vez da Ellie Eu acho que ela vai explodir Caramba! Caramba! Ah, sim! Vamos tentar mais uma vez Vamos lá! Agora, Pato Pato Pato! Pato! Onde será que está o pato? Você consegue vê-lo, Pocoyo? Pato! Você achou o pato? Maravilha! Lá vamos nós de novo, não é? Vamos, pato! Pato! Poxa vida, coitadinho do pato. Ele está bem? Ah, pato! Não precisa reclamar assim. Mas a L não está espirrando de propósito. As pessoas e os elefantes não conseguem segurar o espirro. Ele simplesmente acontece de vez em quando. Eu acho que o Pocoyo quer ajudar. Isso é muito gentil, Pocoyo. Eu acho que a L não está se sentindo muito bem. Então, talvez a L não esteja querendo brincar. Bem, vamos pensar. Onde ela deveria ficar, já que não está se sentindo bem? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde a L poderia ir para se sentir melhor? E para ela! Sim! A L deveria deitar na cama. Descansar é muito importante quando se está resfriado. Pronto! Talvez a L vá se sentir melhor depois de dormir um pouco. Sim! Agora vocês podem construir a torre de vocês sem nenhum espirro para derrubar. Ai, ai! Acho que talvez o pato tenha pego o resfriado da L. Cuidado! Pois bem! Tchau, tchau, amigos! Até breve! As manchinhas da L Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oi! Vocês vão fazer um piquenique hoje? L! Ah, entendi! Que ótima ideia! A L adora fazer piqueniques! Minha nossa! A L está... diferente, não é? Sim, L. Parece que tem algo diferente em você hoje. Será que alguém sabe o que tem de diferente na L hoje? L está com manchinhas! Calma, 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 Ellie. Está tudo bem. Parece que você pegou alguma infecção. Não se preocupe. Pocoyo, pato, não se afastem da L. As manchinhas no elefante não são nada com o que se preocupar. A L já já estará melhor. Ela só precisa repousar um pouco. Só isso. Eu acho que o Pocoyo teve uma ideia. Que maravilha! Está vendo, Ellie? Se você precisar de qualquer coisa, é só tocar o sino e o Pocoyo e o Pato vêm te ajudar. Então está bem. Por que vocês dois não vão indo para o piquenique? Escute! Parece que a Ellie precisa de ajuda. Ah, eu acho que a Ellie está com sede. Isso, assim. Pronto. Agora é melhor vocês dois irem para o... Piquenique! Mais uma vez o sino. O que será que houve agora? Ah, ela quer um milkshake de baunilha. Com sorvete de caramelo. E um guarda-chuvinha de papel para decorar. Ah, está certo. Bom, se eu ouvi bem, a Ellie precisa de um regador de plantas, um skate, um rádio, um telefone e muitas outras coisas. E um telefone e um telefone Ah, Ellie, eu acho que você já melhorou. Será que vocês podem dizer para Ellie como sabemos que ela está melhor? As manchinhas sumiram! Exatamente! As manchinhas sumiram! Acabaram as manchas! Eu acho que eles estão cansados, Ellie. Sabe, eles passaram o dia todo tentando atender suas necessidades. Onde será que a Ellie está indo agora? Sim, parece que nossos amigos vão conseguir fazer o piquenique, afinal de contas. E eu estou muito feliz que a Ellie pode vir também, não é? Um viva para os piqueniques e um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Ah, o inverno! Pocoyo, Pato e Ellie estão brincando de trenó. Olá, pessoal! Olá! Que divertido! Ah! Os sinos de Natal! De onde será que vem? É dali? Muito bem, Pocoyo! Você encontrou o som do Natal! A Sonequita decorou sua própria árvore de Natal! Bem, estamos na época do Natal! Talvez devesse encontrar uma árvore de Natal também! O que será que ele está procurando? Que bagunça! Bem, ele parece determinado a encontrar a árvore! Ah, entendi! Você vai cortar uma árvore de Natal para todo mundo! Pato, você conseguiu! Você encontrou a árvore de Natal perfeita! Está pronto para cortar, Pato? Minha nossa! Pobre Pato! Parece que ele não consegue fazer isso com uma árvore tão bonita! Mas e agora? Uhul! Ah! Parece que Pocoyo teve uma ideia! Quanta porcaria! Que desperdício! Ah, sementes! Então era isso que você estava procurando! Entendi! Você vai usar as sementes para plantar uma árvore! Agora só precisamos esperar que cresça! Acho que sua árvore não vai brotar a tempo para o Natal! Hum! Maravilha! Uma árvore nova! Como num passe de mágica! Ahn... Esta árvore parece pequena demais para enfeitar! Ah, Elie! Você tem um plano? Minha nossa! Estão fazendo uma bagunça e tanto! É isso aí! Parece que afinal conseguiram uma árvore de Natal! E agora? Mais bagunça? Descursos! Vamos lá! Ah, agora entendi o plano. Como vocês são espertos? É mesmo um Natal mágico. Um feliz Natal para todos. Tchau, tchau. Até breve. Há muito, muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, já era a hora da manhã de Natal do Pequeno Alien Raifoso. Feliz Natal, Bebê Alien! Como em todas as manhãs de Natal, o papai e o bebê Alien abriram seus presentes juntos. Mas, logo em seguida, o papai Alien desapareceu. Por que precisou sair em uma missão secreta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ano após ano, o Pequeno Alien Raivoso brincou com seus presentes sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até que, certo Natal, enquanto observava um outro planeta através do seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Alien Raivoso, você não vai fazer nenhuma besteira, não é não no Natal. Minha nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu presente, Pato! Toma, pra você! Ah! O Pato disse que esta é a gravata que ele queria ganhar de Natal. Talvez os nomes escritos dos presentes estejam trocados. O Pato disse que esta é a gravata que ele queria ganhar de Natal. Estou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Vamos lá, Papai Alien. Você tem uma missão secreta a cumprir. Vamos nessa! Se anime! Seus colegas estão esperando por você! Sério? Essa foi sua missão secreta? Ajudar o Papai Noel? Uau! Missão cumprida, Alien. Maravilha! Mas o que aconteceu? A missão foi perfeita. Você conseguiu entregar todos os presentes em apenas uma noite. Papai Alien. Parece que neste Natal, o Alien Raivoso está em ótima companhia e está se divertindo muito. Feliz Natal para todos! Olá, Pocoyo! Que bom te ver de novo. Oi! Por onde andou nas últimas semanas, hein? Ah, entendi! Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. E aqui está o Pato, que também voltou de férias. Que legal! Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. Uau! 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 E você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Ah, que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie. Que legal. E a Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que esse? Maior ainda? E agora? Era enorme. Era enorme. Ah, você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom. Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa. É grande mesmo. E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo de ler. E fazer um pouco de yoga. E até de tomar um chá. Minha nossa. É inacreditável. E parece que Pocoyo e Pato concordam comigo. Conte a sua história, Pocoyo. Você foi para o espaço sideral. Sensacional. Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface. Parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso. Até chegar a um planeta. Feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então? Você comeu o planeta inteirinho? Minha nossa. Isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonekita? O que você fez? Ah, muito bem. Acho que foram as melhores férias de todas. Minhas. As melhores. Esperem um pouco. Vocês precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu? Pocoyo? Vamos lá, Pocoyo. E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vão. É hora de brincar e chega de histórias fantásticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo, Eli e Pato. Olá. Do que estão brincando? Bolinhas de gude. Que divertido. Que divertido. Vejamos. O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio. Não é? E como estão se saindo? É uma bolinha de gude preta especial? É uma bolinha de gude preta especial. Espere. O que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo. Mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo o que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? O que está acontecendo? Pocoyo, não é hora de dançar. Vamos. Afastem-se desse buraco. Boa ideia, Pato. Segure-se na árvore. Aguentem firme, pessoal. Ah, isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio. Parece que está tudo bem, exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Pulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo? Com certeza este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa. Agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Parece que Pocoyo teve uma ideia. Um foguete? O que vai fazer com ele, Pocoyo? Ah, entendi. Então, vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? Três, dois, um. Nossa, vejam só. Anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora da festa. Esse chazinho parece ótimo, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, a Daisy. Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olá, alien raivoso. Veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy? Ah, olá, alien raivoso. Veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy? É verdade, Pocoyo. O alien raivoso raptou a Daisy. E aí E aí A A Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo! Você perdeu! É mesmo, Pocoyo! Esse troféu é muito bonito, mas não se esqueça da sua missão! Pocoyo, 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 Pocoyo! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Pocoyo, 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 Pocoyo, 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 Pocoyo! Pocoyo, 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 Pocoyo! E agora... Pocoyo, 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 Pocoyo! Pocoyo, 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 P Não se preocupe, Pato. Você consegue. O Pato quer mostrar pra vocês a ideia dele para um brinquedo. Robô, acho que o Pato precisa de uma mãozinha. Acha! Agora, vamos lá! Que maravilha, mas tenham cuidado Vocês estão subindo muito Fui mesmo uma ótima ideia É sempre bom se divertir por conta própria Onde quer que você esteja Tchau, tchau, até breve De cabeça para baixo Bem, o que nós temos aqui? Parece o Soninho, o Pato e o Pocoyo Olá! Oi! Olhem só Eles estão se divertindo muito Mas tenham cuidado Não gostaríamos de ver vocês se machucando ou... Ou... Ah... Pato O que você está fazendo aí em cima? Como você... Você está de cabeça para baixo Eu sei Isso é muito estranho Pato Ah... Pocoyo O Pato está... Ah... Bem, ele está por aí Mas não no lugar onde se espera Ele está meio que... Ah... Aí em cima Ele está... Ah... Emperrado Ah... Você não acredita em mim, não é mesmo? Será que algum de vocês pode me ajudar? Vocês podem contar para o Pocoyo onde o Pato está? Ele está lá em cima De cabeça para baixo Entendeu o que eu disse? Pato! Pato! Ah... O que vamos fazer para resolver isso? Pula, Pato! Pula! Espere! Eu já sei Talvez a Ellie possa nos ajudar Ela é tão alta Talvez ela possa pegar o Pato E trazê-lo de volta para baixo Depressa, Pocoyo Vá procurar a Ellie Calma, Pato Aham! 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 Ellie Precisamos de sua ajuda É difícil explicar o que aconteceu Talvez seja melhor você vir e ver com seus próprios olhos Sim, é isso que o Pocoyo estava tentando lhe contar Você vai pular? Preparado, Pato? Preparada, Ellie? Vamos contar juntos Um, dois, três Minha nossa Isso não está funcionando do jeito que imaginei Onde a Ellie está indo? Ah, já entendi Espere, Pato Ela está... Não, não Eu acho que você entendeu errado Não Eu acho que a Ellie tem um plano Continue, Pato Preparado, Pato? Pule! Puxa Parece que isso também não deu certo Ah, já sei O Pato está usando seus poderes de fogo Vai, Pato! Caramba! Ah, pobre Pato Pocoyo Talvez nós devêssemos animar um pouco o Pato Vocês acham que isso é um bom plano? Sim! Anima ele! Não, Pato Não chore Veja só, Pato O Pocoyo trouxe pra você suas flores favoritas E seu regador de plantas Você está se sentindo melhor, Pato? E a Ellie trouxe um suquinho pra você No seu copo favorito E veja só isso Tão atencioso Você é muito sortudo de ter amigos tão legais, Pato Pocoyo Pocoyo O que você está fazendo com esse despertador? Entendi Vocês brincaram e agora é hora de descansarem Pato, olha só Pato, olha só Oba! Bem, o que vocês estão esperando? Sem dúvidas, vocês mostraram ao Pato o quanto vocês gostam dele Um viva para o Pato Um viva para os amigos Tchau! Tchau Tchau, tchau Até breve Pato preso Pato preso Olá, Pocoyo Oi Ah O que é isso? Porta Sim O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim Abre a porta Uma porta Para o céu Mas que diferente Pato 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 Olha Minha Nossa O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe O que é isso? Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o Pato foi? Ele abriu a sua porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo! Ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo! Sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente! Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agora! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Tchau, tchau. Não, não, Pocoyo. Não desista. Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato. É o pato. Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Eli. Olá, Eli. Pato, pato. Viva! Você encontrou ele? O que foi, Eli? Você está ocupada? O que será que a Eli está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi. É por isso que a Eli estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. O balão do Pocoyo. Oh, vejam. Aí vem o Pocoyo. E será que algum de vocês sabe me dizer o que ele está carregando? É um balão. Isso mesmo. É um balão. E é um balão bem bonito. 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 Pocoyo? Não! Será que algum de vocês pode contar para o pato por que o Pocoyo está triste? Ele perdeu o balão. O balão dele foi embora. Oh, veja Pocoyo! Não, veja Pocoyo! Não! Não! Minha nossa! Não! Não, 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 não! 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 Balão! Ah, deixe-me ver se entendi. Você não vai mais brincar com seus amigos até o seu balão voltar. Então, e se o seu balão não voltar? Você nunca mais vai brincar? Hum, mas algumas coisas como balões perdidos simplesmente não reaparecem e não tem como evitar isso. Ah, entendi. Mas, Pocoyo, ninguém está impedindo você de brincar com seus amigos. Você tem simplesmente que decidir se divertir novamente. E o meu poder, se abrindo para a pessoa, quando você não sabe se divertir com seus amigos. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, 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 um dia. Ah, entendi. Agora você é um carteiro espacial. Que legal! E você tem um ajudante? Pra quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde. E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui. Ah, Pato. Acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado. Mas não se preocupe. Os Tori e Doris sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa, desculpe, Sr. Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. É o Alien Verde. Você finalmente o encontrou. Ele quer saber por que... Por que demorou tanto? Ah, não. A VAMUSH está sem combustível. Não, não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Painéis solares. Genial! A energia do Sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato! A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau! Até breve!